Tá na boca do pulpo Eu vou na pisadinha e canto pra essa massa Vou fazer bebê de novo e levantar o chão da brasa Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê, o dia inteiro, olha bebê, o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê, o dia inteiro, olha bebê, o tempo todo Alô rapaziada, segura o movimento O som tá na parada, meu balanço é 100% Tem gente copiando, mas comigo ninguém vem Avião é brasileiro, o resto é do Paraguai Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê, o dia inteiro, olha bebê, o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê, o dia inteiro, olha bebê, o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê, o dia inteiro, olha bebê, o tempo todo Bora, Jesus! Bora, que vem quando brinca! Tá na boca do pulpo, o meu som tá na parada, meu balanço é gostoso, meu swing é da pesada Eu tô na pisadinha e canto pra essa massa Vou fazer bebê de novo Vamos, vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê, o dia inteiro, olha bebê, o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê, o dia inteiro, olha bebê, o tempo todo Alô rapaziada, segura o movimento O som tá na parada, meu balanço é 100% Tem gente copiando, mas comigo ninguém vai Avião é brasileiro, o resto é do Paraguai Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê, o dia inteiro, olha bebê, o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê, o dia inteiro, olha bebê, o tempo todo Vamos fazer bebê, 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 bebê de novo Bebê, o dia inteiro, bebê, o tempo todo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Olha bebê, o dia inteiro Lá, avião! Olha o cambozão, olha o suco! Diretamente o forro ação do Melk! Lá, avião! O seu ex requerir são gravações! A emprega da ventinha e o estourar!